Olá amigos do meu canal, estamos mais uma vez com essas lindíssimas flautas de Leo Anco. Essa vez fabriquei essa flauta reta com 18 tubos para o meu amigo Laércio Pujoli, da cidade de Cândido Mota, São Paulo. Estaremos erguendo essa lindíssima flauta. Antes disso, vamos fazer o teste da qualidade da afinação. Vamos lá! Abertura 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 Amém. 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 Amém.